One Piece 3 em 1 voltou, Geek! Agora estamos em Punk Hazard, estão bem comigo! Vamos conferir a review aí de One Piece 3 em 1, volume 23! Fala, Geek! Bruna aqui, beleza? One Piece 3 em 1 chegou em seu volume 23, agora caramba, já tá longe, hein? E estamos agora em Punk Hazard, e agora nós vamos começar aí, uma das sagas tá... chega logo, hein? Logo, logo vai chegar nos episódios atuais aí de One Piece com relação ao mangá de One Piece 3 em 1. Demorou um pouquinho pra chegar esse volume, hein, Panini? Mas beleza, vamos dar uma conferida se valeu a pena a espera, né? E aí, eu já vou logo pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo aqui pra gente conferir juntos essa review. Se inscreve, ativando o sino das notificações também pra você não perder quando eu trouxer sempre One Piece 3 em 1 aqui no canal, beleza? Mas bora dar uma olhada na qualidade logo aqui nessa capa, que dá um liga nessa capa, tá capa bonita da... poxa! E eu já vou mostrar aqui a contra capa pra vocês, então, dá só... olha só, meu, teve um inscrito que eu vi que ele comentou que quando pega, assim, toda a arte, assim, da capa, meu, fica lindo demais, cara. Olha, e essa cor aqui, ó, o César aqui, né, não vou falar muito sobre ele, senão é spoiler. Mas quem será que está na lombada dessa vez de One Piece 3 em 1? Façam suas apostas e comenta antes de eu mostrar, mas bora lá. 3, 2, 1... Quem está na lombada de One Piece 3 em 1, volume 23? É o Smoker! E agora, mano, isso, é disso que eu tô falando. Dessa vez não trollaram, acho muito justo o Smoker estar aqui presente, já que ele tem um destaque melhor aqui nessa saga, nesse arco, né, de One Piece, que é Punk Hazard. Com relação a toda a colagem aqui das páginas, estão muito boas, tá? Tem um leve detalhezinho aqui, mas, mano, quando eu digo detalhe, não quer dizer que está com defeito, tá, Gui? É que, na verdade, aqui tem só um pequeno, como se fosse um furinho de cola ali, mas não é porque está faltando. Enfim, no geral, está muito bom a colagem aqui, mas vamos dar uma olhada como é que está por dentro também, né? É porque a gente tem que olhar, né? Então, como sempre, padrãozeiro aqui de dentro, né, ó, a sobrecapa aqui de um lado está explicando quem é Eishiro Oda, igual todos os outros volumes anteriores. Mas a gente tem aqui o destaque aqui para o Luffy, ó, dá uma olhada aqui nessa capa aqui, é sempre bom estar dando uma mostrada. E bora dar uma olhada aqui, ainda eu sei que vocês querem conferir o sumário, eu tô ligado. Vamos olhar aqui o sumário de One Piece 3 em 1, volume 23, que começa no capítulo 657 e vamos até o capítulo 690. Mano, quase 700 capítulos de One Piece já, mano. Olha, logo, logo, chega em mil. Vai faltar muito pouco para a gente chegar aí em mil capítulos de One Piece, no 3 em 1, no caso. Eu vou fazer aquela folhagem, né, vocês gostam que eu faça aquela folhagem rápida, passando algumas páginas, alerta de spoiler, né, para você, dependendo de onde você está lendo, mas eu vou passar aqui algumas páginas aqui só para você ver como é que está a passagem da folhagem, beleza, Gui? Aqui, ó, ó, não faz nem, mal faz barulho, tá vendo? Então, tá um negócio bacana, ó, tô conseguindo abrir bem aqui o mangá para conseguir fazer a leitura. Tem muita gente que tem essa dúvida com a nação, o tanto que dá para abrir, ó, quanto dá para abrir. Se bem que, tecnicamente, quando eu vou ler o meu mangá, não abre ele completamente. Eu abro só o suficiente para ler um lado, depois viro para o outro. Eu achei bem mais interessante, no começo eu estranhei um pouco, mas depois você se acostuma a ler dessa forma. É lógico que você vai perguntar para mim, e aí, e a transparência, Bruno, como é que está? Está bem tranquila, padronzeira, mais uma vez, é mais um volume aí de One Piece 3 em 1, que a Panini está sabendo caprichar, pelo jeito, ela pegou o jeito, ela não está mais cometendo nenhum agafe, nenhum vacilo, né? Então, está bem interessante os volumes de One Piece 3 em 1. Todos eles estão valendo bastante a pena agora, principalmente você que começou a colecionar a partir da reimpressão. Então, fica tranquilo, esse daqui, acho que eu já posso dizer que não é mais um problema aí, que talvez a gente nem precise mais ficar dando tanta ênfase com relação à transparência das páginas, porque desde o volume 15, eu acho, 14, que não tem problema, acho que bem antes, que não tem problema com relação à transparência aí dos volumes de One Piece 3 em 1. Se você acha que eu estou de zoeira, pode olhar aí que sempre vai ter alguém comentando que está muito boa com relação a toda a edição aí de One Piece 3 em 1. Mas vamos dar uma olhada lá nas capas coloridas, né? Vamos conferir lá no finalzinho as capas coloridas de One Piece 3 em 1, que começa aqui no volume 67, dá só uma olhadinha aqui, ó, volume 67. Vamos passar para o próximo volume. Lembrando, enquanto eu passo aqui de página, que sempre tem os free talks do lado. Então, sim, vai ter free talk, sim, fica tranquilo. Então, aqui está o capítulo 68, né? O volume 68, na verdade. Então, dá uma olhadinha aí. E, bora dar uma olhada na última, né? Que, eita, não quer passar aqui. Eu, danado, consegui. Está aqui do lado aqui, volume 69, para vocês conferirem. Então, está muito bom, está bem bacana, padrãozinho, igual a todos os outros. Mas será que foi a mesma gráfica que fez? Vamos dar uma olhada qual foi a gráfica responsável por One Piece 3 em 1, volume 23. Bora dar uma olhadinha aqui, de onde foi feita aqui essa danada. Deixa eu achar aqui, que eu vou falar aqui para vocês, que foi feita aí na gráfica Duograph. Então, foi a Duograph que fez mais uma edição aí de One Piece 3 em 1. Está show de bola, que a Panini continue mantendo lá. É só manter. O difícil é encontrar, mas manter não é difícil. É só manter lá. Continuem trazendo One Piece 3 em 1 com essa qualidade. Está bem show de bola, está bacana. E é lógico, se você quiser adquirir este volume de One Piece 3 em 1, volume 23, o link vai estar aqui na descrição do vídeo para você estar adquirindo One Piece 3 em 1, volume 23 aí pelo canal e ao mesmo tempo estar me ajudando, porque estou ajudando vocês. Estou trazendo a review, mostrando a qualidade do produto para vocês não comprar com medo aí. E não só isso, vamos fazer aquele vídeo interessante, aquele vídeo caprichado com todos os volumes aí juntos de One Piece 3 em 1. Então, dá uma olhadinha aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala aí, fala se essa coleção não tá linda, cada volume que vem chegando vai deixando a estante aí mais linda, né? Principalmente você que tá colecionando junto comigo, mas eu quero saber a sua opinião, comenta aí o que você achou. Se você gostou aí dessa nova edição de One Piece 3 em 1, se você já tem ela, ou se você pediu, mas ainda não chegou, eu quero saber a sua opinião. Então comenta aí embaixo do que você achou de One Piece 3 em 1, volume 23. E não só isso, se por um acaso você não viu, tem review de outros volumes de One Piece, como eu disse, eu coleciono e eu trago aqui no canal. Então é importante, quando chegar o próximo volume, esteja inscrito, se inscreve aí no canal, ativando o sino das notificações, porque assim que chegar mais um volume de One Piece 3 em 1, vai ter vídeo aqui pra vocês, com certeza. E não mais do que isso, se por um acaso você ainda não viu a review, dá uma olhada aqui, eu vou deixar o link aqui no card da review de One Piece 3 em 1, volume 22, o volume anterior. Então confere lá, beleza? Então você já garantiu, seu Ticket Kick! Ticket Kick!